Móveis Casa Verde traz uma excelente oportunidade para você assistir os Jogos da Copa com muito conforto e muito bom gosto. Esse estofado que eu estou sentado aqui, por exemplo, ele tem sistema percinta italiana, ele é retrátil, ele é reclinável, ele é fantástico, ele tem silicone no imposto e ele tem um tecido diferenciado, que é um suede elefante. Mas este home aqui por um preço espetacular. Os dois, olha, esperando por você. Tem essa laca preta, ele está em MDF também com madeira maciça. Os dois para você em 12 vezes de R$ 1.036. É uma excelente oportunidade. Lembrando que tudo que você pode ver aqui de decoração, móveis Casa Verde, você vai pagar 50% a menos. A metade do preço para você. Este conjunto também que você está vendo aqui, olha só, está este estofado num suede veludo, diferenciado também, retrátil e reclinável. E esse home que você está vendo aí também, numa madeira maciça com MDF, esperando por você aqui com padrão de qualidade, móveis Casa Verde, em 12 vezes de R$ 498. Tudo isso e muito mais, olha só, que fantástico esse home também. Mais ou menos no mesmo padrão, também em madeira maciça, MDF. Olha só, com este estofado aqui que está num suede animal e também retrátil e reclinável em 12 vezes de R$ 577. Tudo isso e muito mais, esperando por você, móveis Casa Verde, aqui na Getúlio Vargas 11, 70, telefone 322-642-13, o nome certo, móveis Casa Verde. Vem aproveitar.